Sem dúvida, toda a governança que o gestor imprime na empresa, e assim, o interessante é mesmo uma empresa nascente, uma startup, ela já nasce com um modelo de negócios e um modelo de governança muito apropriado. Então, assim, eleva do ponto de vista de segurança para o investidor esse tipo de investimento. E, além disso, o private equity, o resultado você tem do ponto de vista do governo, da FINEP como agência brasileira de inovação, você tem os postos de trabalho, eles são muito mais profissionalizados, você tem aumento do faturamento dessas empresas num ritmo mais acelerado do que outras empresas. Então, você tem outros benefícios, externalidades, que são interessantes para a base da economia. E aí E aí E aí Obrigado.